e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje vocês vão acompanhá-lo em trota no trio elétrico do leo santana na bahia mas antes de conferir o vídeo se inscreva no canal deixe seu like o seu comentário e bora de vídeo a gente já estou aqui no globo bora no canal de fugir ó quem tá na minha frente ó se preparando pra mudar tudo mas dá pra ver olha ali ó ele ali ó o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL